Qual é a diferença entre o papel da Câmara, da Prefeitura e da Justiça? Cada um deles é um dos três poderes que compõem o Estado. A Câmara de Vereadores é o poder legislativo no nosso município. Ela é responsável por elaborar as leis que regulam a nossa sociedade. Os vereadores também fiscalizam as ações da Prefeitura e votam o orçamento proposto pelo prefeito. Em situações específicas, podem julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores. O poder legislativo estadual é a Assembleia. E o Congresso, composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, é o legislativo nacional. Já o poder executivo municipal é exercido pela Prefeitura com as secretarias e os órgãos da administração indireta. É o prefeito quem administra os bens e serviços públicos do município. O poder judiciário tem a função de garantir e defender os direitos, ou seja, promover a justiça resolvendo todos os conflitos que possam surgir na vida em sociedade de acordo com as leis e com a Constituição. Se você tiver alguma dúvida sobre o poder legislativo municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. E até a próxima!